Eu sou do voto secreto e faço uso fruto da minha democracia de me abster de ninguém apertar minha mente. A maior parte dos artistas e dos cantores, não é porque eles querem não, não tem como assistir todos os jornais, até interagem todas as notícias. Então, eu assumi uma responsabilidade de ser um norte pra você. Eu quero que você me conte, pô, o que é que o vereador faz, o que é que o deputado faz? Me conte aí, a reforma tributária. Então, assume a limitação. Mas você acredita nas urnas eletrônicas? Você acredita? Rapaz, tanto a outra proposta como das urnas eletrônicas, eu acho, uma coisa que eu aprendi com meu pai, quando existe ser humano, é tudo suscetível, mas eu acho que existem padrões de segurança. Acredito na boa fé que existe padrão de segurança, existe TI, tecnologia de informação pra proteger. Nesse momento, eu vou voltar nas urnas que estiverem lá. E se mudar pra papel, eu vou pra papel. Na minha limitação, eu acredito na boa fé do homem que tá aí.